Música Ao meu lado o senhor Jean Franco Betti, diretor de marketing da Azul Linhas Aéreas. O senhor Jean, fale um pouco para a gente sobre essa promoção que a Azul lançou, que reduz 25% nas tarifas para os clientes. A promoção é bastante simples. Se o nosso cliente entrar no nosso website e lá numa janela específica digitar Azul 25, ou se ligar para o nosso call center, cujo telefone é 3003-2985, e disser para o nosso atendente Azul 25, o cliente faz jus a um desconto de 25% no preço da tarifa que ele estiver interessado, no horário que ele quiser, no voo que ele quiser. É muito simples. Ao meu lado o senhor Pedro Janot, presidente da Azul Linhas Aéreas. Senhor Pedro, nós sabemos que a Azul voa para cinco capitais. Vocês pretendem ampliar a frequência de voos? No Recife, em março, Fortaleza, Manaus e Navegantes. Além das que voamos, que é Salvador, Porto Alegre, Vitória e Curitiba. Nós sabemos que a preocupação de vocês é com o cliente. Quais são os diferenciais dos equipamentos da Azul em relação às outras companhias? Fundamentalmente, começa pela nossa própria aeronave, pelo banco de couro, largura, dois centímetros a mais na largura, de cinco a nove centímetros a mais no espaço dos bancos, para os nossos clientes. O nosso serviço de bordo, que são seis snacks em voos acima de uma hora, e a nossa equipe, tanto pilotos como comissários, dando atenção verdadeira para o cliente. E desde a sua inauguração, a Azul vem se consolidando entre as outras companhias aéreas. A que se deve esse sucesso? Esse sucesso se dá no conjunto, para o avião, serviço e preço. E atualmente a Azul atua no Brasil. Como estão os projetos para os voos internacionais? Na realidade, os projetos de voos internacionais estão na gaveta, no bolso esquerdo, guardados, e nós estamos absolutamente focados em desenvolver o mercado nacional. Mas é óbvio que a Azul aspira a América do Sul, e é óbvio que a Azul aspira voos internacionais. Agora, o que não posso te dizer é quando. O que você está acontecendo é quando? O que você está atendo? O que você está compravendo? O que você estiver? O que você está inoc sneeze? O que você está em conta? Música Nós estamos aqui na cerimônia de posse da nova diretoria executiva que foi eleita no dia 12 de janeiro. Essa diretoria composta de membros da diretoria anterior e mais alguns convidados que fazem parte da nova diretoria tem uma grande missão, de continuar a trabalhar pela cidade, pelo aumento do fluxo de visitantes. São representantes do turismo, empresários executivos, que gastam um pouco de sua energia e seu tempo para se dedicar à prosperidade na nossa cidade. Os grandes objetivos do São Paulo Comércio virou para essa gestão é a continuidade do São Paulo é Tudo de Bom. São ações de captação, ações de capacitação, de comunicação e de ter informações e dados disponíveis para os associados tomarem decisão. Música O objetivo é continuar com todo o trabalho, continuar com todos os projetos que foram implantados nos últimos quatro anos. E agora a gente vai começar a trabalhar e olhar o plano, ver quais são o que tem que ser reenforçado para 2010, 2011. Sobretudo na área de eventos, captação de eventos, que é muito importante. Financeiramente o Convention Bureau recebe recursos dos associados. Então, se você faz um bom trabalho, consequentemente você amplia a sua base de associados. Então, isso vai ser um dos termômetros da gestão para ver como nós estamos indo, para ver se consegue realmente continuar com essa sustentabilidade financeira. Música Com relação a nova, a expectativa da nova direção, é a melhor possível. A Anne já faz parte da diretoria, é da hotelaria, é competente, trabalha em uma das grandes empresas hoteleiras do Brasil, é séria e ela, além de ter um compromisso na continuidade de bons programas que nós já temos, mas ela não fica só nisso. Ela vai certamente aportar as ideias dela, o estilo pessoal dela e trazer mais coisas. Então, é positivo isso, porque normalmente quando muda de diretoria, uma entidade, ou seja lá o que for, sempre fica aquela coisa no ar do tipo, ah, mas o novo presidente, então vai parar de fazer o que o presidente Antinco fazia, para mostrar o que ele vai fazer. Não duvido que aconteça isso. Acho que ela vai continuar aquilo que deve ser continuado, e mais do que isso, vai fazer mais porque ela tem coisas na cabeça interessantes para acrescentar nisso. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL